Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Gente, hoje é terça-feira, agora são exatamente 9h20 da manhã, hoje eu estou muito, muito feliz porque choveu aqui essa noite, graças a Deus, caiu uma chuva maravilhosa e abençoada, vocês que estão me acompanhando e sabem o quanto que eu estava esperando, eu não, todo mundo que mora aqui na roça, ansioso assim, esperando por uma chuvinha, e essa noite ela caiu e o clima hoje está outro, sabe gente, fresquinho, aquele ar puro, aquele cheiro gostoso de terra molhada, gente, no vídeo de hoje é assim, eu estava pensando em fazer uma receita do pão, sabe o pão que eu estava há dias prometendo para vocês que eu queria fazer, né, falei que eu queria fazer um enroladinho de salsicha e não tinha dado certo ainda, por motivo que eu estava sem o trigo, outro dia eu estava sem o fermento, levantei cedo, não era tão cedo não, era umas 6 horas já, aí eu cuidei, fiz aquela rotina diária que vocês já conhecem, né, não mostrei porque ficar mostrando toda vez também fica até chato, aí eu cuidei das galinhas, é, varri aqui a beira da porta, tinha chovido, chuva de vento e aqui amanheceu cheio de folhas dos pés de, das plantas aqui no chão, aí como não tem, não tinha poeira, que ontem também já tinha dado uma chuvinha mais fina, não tinha poeira, nós já organizamos a casa, já está limpinha, que eita coisa gostosa é quando está o tempo de chuva, a gente não tem poeira, a casa fica limpinha, né, fica aquele, dando aquele trabalho para ficar limpando, né, aí já organizamos tudo, agora eu já separei os ingredientes para a gente começar a preparar o pão, tá certo? gente, olha aí, ó, que delícia de clima, as cigarrinhas estão cantando, vai chover mais, se Deus quiser, ó, está formando chuva, está assim, aquele tempo abafado, sabe? mas a chuva foi boa, ó, desceu enxurrada forte, ontem eu até comecei também aqui, ó, cercando, falei para vocês em um vídeo aí, né, que eu tinha comprado uma tela, para eu cercar aqui e voltar a plantar minhas plantas, ó, Jack, como está lá dormindo, sono gostoso, aí ontem eu comecei aqui, eu e meu esposo, nós começamos cercando aqui, ó, esse espaço que já era cercado, só que a tela estava caída, que estava velha, as galinhas estavam, tinha comida, as plantas tudo, né, porque a tela tinha caído, elas entravam por aqui, pela parte de cima da calçada, nós colocamos tela aqui também, colocamos a, eu comprei esse pedaço aí, nós colocamos tela aí também, aí eu vou começar a arrumar umas mudinhas de planta para eu começar a plantar aqui, comecei até a plantar, plantei uma ali ontem, aqui já tinha algumas coisinhas que tinham sobrevivido, que as galinhas não comeu, olha aí, aí ficou grandão aqui agora, vou arrumar algumas mudas de plantas para me plantar aqui, eu quero fazer, aí sobrou um pedacinho de tela lá, ó, eu quero fazer um cercadinho lá também, aquela antena para a bola, que nós tiramos dali, porque não estava mais funcionando, aí depois meu marido vai desamontar, tá feio jogado ela, mas ele vai tirar de lá, tá? Aí aquele pedacinho ali não está o pé de alecrim, eu vou fazer também um cercadinho, que eu comprei umas mudas de rosa de uma amiga minha, aí eu estou pensando em plantar lá, não vou plantar aqui não, porque vai que futuramente a gente constrói alguma coisa aqui, né, igual meu marido tem vontade de construir uma área aqui futuramente, aí a gente fica com dó de arrancar, né, aí só vou plantar aqui plantas mais pequenas, sabe, essas plantinhas que tem flores, aí aqueles caqueirinhos que eu comprei lá em Cacolé aquele dia, aí eu plantei já aqui uns pezinhos, de cactos, dos mesmos que eu já tinha, eu só fiz mudinha e plantei ali, tirei uns que estavam no vídeo de creme e passei para eles, olha que lindo que estão, comecei a plantar ontem as plantas, quero arrumar mais mudinhas de plantas por aí na casa dos vizinhos, gente, eu sou a louca das plantas, onde que eu chego que tem plantas, eu já quero mudinha, sabe, cactos e suculentas, então, é minha paixão, olha aí que lindinhos, ali eu coloquei um pneu e plantei umas, umas, uns pezinhos de cebola, aí eu quero colocar outro pneu para lá e plantar coentras, sabe, para ficar mais pertinho para lá que eu for pegar, aí eu espero que elas não pulam, né, porque as minhas galinhas, nossa, elas gostam muito de ficar entrando para comer coisa verde, mas como agora vai chover, né, começou a chover, vai nascer muito broto, muito mato para elas comerem, aí eu acho que elas não vão ficar pirraçando tanto. Peguei essas plantas que estavam jogadas ali, que estavam, elas pulavam dentro, aqui elas estavam fazendo um ninho dentro desse balde, estava botando aí dentro, aí eu coloquei tudo aí, acho que elas vão começar a ficar bonitas agora, né, porque elas não vão ficar beliscando mais também, está tudo cercadinho, essas plantinhas aqui eu já tinha tudo, eu vou reutilizando tudo quanto é trem para plantar a planta, mas futuramente eu vou comprar uns caqueirinho para mim, para mim passar essas plantas maiores aqui para ficar mais bonitinha. Aí eu vou plantar, sabe, vou arrumar mudinhas, vou plantar, eu plantei uma mudinha que estava no balde, já soltou até uma florzinha, ali é um pé de pimenta, que eu arranquei de um balde e plantei, eu não sei nem que pimenta que é essa, achei lá e plantei. Vou começar a plantar muitas plantinhas aqui, eu sou assim, começou a chover, só penso em plantar a coisa. Olha aí, delícia, terra molhada. Gente, meu pé de abacate está carregado de abacate, só que tem hora que ele fica caindo antes do tempo, sabe, parece que é uma doença, que dá, não sei. Olha como que está cheio de abacate novo, tem abacate também grandão aqui já, que deu primeiro. Olha aí, esse já está bem grande, esse pé de coco também está tendo coco. Aí logo que choveu agora também já começa a sair a florzinha, né, os pés de laranja daqui a um dia começam a florescer. Olha como que está bonito, gente, uma chuva e já transforma tudo. Essa semana mesmo, tem uns 5 dias que eu falei para o meu esposo assim, nossa, parece que esse pé de laranja não vai aguentar a seca. Estava assim, as folhas torcidas, sabe, parecendo que queria morrer. Mas, ó, logo, logo já começa a dar florzinhas. Tem até umas laranjinhas novas já, ó, laranjinha pequenininha aqui, tem outras ainda mais pequenininhas. Aquele outro ali de baixo que cai uma água quando eu lavo roupa, a água desce bem aqui, ó. Aí já está saindo florzinhas também. O dia que deu aquela primeira chuvinha na semana passada já começou a nascer florzinhas aqui. Essa é a laranja Bahia, né, a gente fala laranja de umbigo. Pé de manga, daqui a um dia também tem manga para a gente comer manga. Adoro manga com sal, gente, vocês acreditam? Aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O dia que eu fiz o vídeo lavando as louças da pia, eu vi muitas pessoas, lavando as louças, não, lavando as verduras da pia e jogando água para descer. Eu vi muitas pessoas comentando assim, por que eu não pegava aquela água e utilizava ela para jogar nas coisas. Gente, aqui a água não é instruída, não. Toda água que sai das torneiras aqui de casa vem para os pés de fruta. Está vendo essa mangueira aqui, ó? Ela vem lá da pia. Olha aí, ó. Tem uns seis meses que eu plantei esse pé de banana aqui. E ele foi molhado somente com a água que vem da pia, ó. Não está tendo caixa, porque ultimamente nós tiramos tanto caixa de banana. Até mostrei, né? Fiz doce de banana, fiz bolo de banana. Então, essa água que vem aqui das plantações, lá da pia, cai tudo aqui nesses pés de banana. Está vendo essa mangueira aí? Aí meu marido faz furinho nela, ó. Ele faz furinho assim na mangueira, ó. Está vendo? Aí embaixo, é porque está sujo. Ele faz o furinho assim, ó. E a água cai em todos os pés de banana. Ao mesmo tempo, não fica instruída, não. Cai aí nos pés de banana, cai nos pés de coco também. Ele faz várias encanações, sabe? Das águas que vêm da pia. Tanto da pia da cozinha, quanto da pia do banheiro e do chuveiro. Não vai para a fossa, tá? Olha aí o tanto de sementinha que está nascendo. Isso aqui é aquelas florzinhas que eu sempre mostro no Instagram. Como a chuva é abençoada, né, gente? Logo está cheio de pézinho daquelas plantinhas que dão flores. Aí eu vou arrancar daí, vou mudar lá dentro daquele cercado. Olha aí, gente. A água vem cá e tudo aqui nesses pés de banana d'água, ó. Aqui tem pé de banana d'água. Tem pé de aquela flor da Amazônia que a gente conhece, que é bom para estômago, elósina. Olha aqui, ó. Aqui mesmo é a água que desce da pia. Está vendo? Mole os pés de banana d'água. Então, toda a água aqui é reaproveitada. Bom, gente. Já mostrei para vocês, né, como é que está aqui o tempo. Chuvou, gostou. Se Deus quiser, quem sabe até o fim do vídeo não está chovendo para me mostrar a chuvinha para vocês. Está certo? Então, estou limpando as lama do pé aqui. Olha quem está ali, em cima do tapete. Não aguenta ver um tapete. Bom dia, meu amor. Bom dia, seguidores. Olha aqui para a mamãe. A preguiça dela. Olha aí, gente. Já está tudo limpinho aqui. Nós passamos um paninho. Dá licença, dona. Vou pisar aqui, tá? Limpar os pés. Aí, gente. Igual eu falei para vocês. Nós passamos um paninho aqui. Organizamos tudo aqui a casa. Deixa. Está tudo limpinho. Ó. Tudo organizado. Aí eu separei os negócios aqui para a gente estar fazendo o pão. Dei uma limpada aqui na minha bancada. Passei álcool com pano. Para a gente sovar o pão. Aí eu levantei também. Depois que eu terminei. Dejeitar minhas coisas. Eu temperei uma carne aqui. Um bife para a gente fazer no almoço. Não sei se eu vou mostrar gravando almoço. Não, vamos ver. Aí eu tirei essa salsicha que estava congelada lá no freezer também. Para a gente estar fazendo um enroladinho de salsicha. Vou cobrir aqui por causa dos bichinhos, né? A vasilha da sua pia não temos. Já lavamos aí as louças do café. Olha lá. Aquele pé de manga. Ele também está cheio de manga. Aquela lá é a manga umbu. Tem sabor de umbu. Não sei se vocês conhecem umbu. Logo, logo também vou estar mostrando aqui, gente. Que eu já sei que tem muitas pessoas que pediram picadinho de palma. Com essa chuva que está dando. Já começou a nascer muitos brotinhos. Bom de fazer o picadinho. Em casa está tudo tranquilo. Então agora a gente vai começar. Lá para dentro também está tudo limpinho já. A gente vai começar aqui a preparar a receita do pão. Eu vou fazer, gente. Uma massa de pão. Que ela serve para fazer salgados. E também serve para fazer tipo rosquinha. Eu faço em formato de rosquinha. E depois se eu quiser que ele fique um pouquinho mais doce. Eu faço uma caldinha de açúcar e coloco por cima. Aí vou separar aqui para a gente já começar. Aí depois a gente amassa, coloca para crescer e já começa a fazer o almoço também. Então, pessoal. Vou começar aqui a preparar a receita do pão. Separei aqui os ingredientes que a gente vai estar usando. Essa massa de pão, gente. Eu faço salgados. Eu faço rosquinhas, igual eu falei para vocês. Eu uso essa massa para tudo, sabe? Eu estou hoje fazendo uma receita maior do que acostumada. Eu estou usando aqui um quilo de trigo. Deixei apenas um pouquinho aqui no fundo. Só para a gente jogar na bancada, untar as formas. E caso precisar, ir no final da receita. Eu coloquei praticamente todo o pacote de trigo aqui. Que eu acho que está equivalendo a umas 800 gramas de trigo ou mais. Aí eu vou colocar dois ovos. Aqui eu coloquei duas colheres de sopa bem cheias de fermento biológico para pão. Tá? Porque eu costumo fazer de uma colher de sopa para cada meio quilo. No caso aqui tem mais de um pacotinho. Foi um pacotinho e um pouquinho, tá bom? Coloquei aqui seis colheres de sopa de açúcar. Coloquei uma colher de café de sal. Aqui, gente, eu tenho três... Três não, gente. Aqui eu tenho quase meia xícara de... Faltando um pouquinho para meia xícara, ó. Eu acho que é mais ou menos umas cinco colheres de sopa de manteiga. Estou usando manteiga de leite. Essa daqui, ó. Mas vocês podem usar margarina também ou óleo, tá bom? Aí eu separei aqui 250 ml de água e 250 ml de leite. Que eu vou dar uma aquecida aqui no leite. É aquela aquecida assim, gente, que não pode ferver, sabe? Esse leite estava na geladeira. A hora que ele estiver assim naquela temperatura que dá para a gente colocar o dedo e não se queimar, é porque está na hora da gente desligar o fogo. Não pode deixar o leite esquentar muito, tá bom? Então, enquanto o leite dá uma leve aqui, mornadinha, eu já vou acrescentar aqui na bacia o fermento. Eu não vou aquecer a água, gente, porque o leite já vai estar quente, né? Já vai estar morninho. Aí eu não vou aquecer a água. A água, ela está em temperatura ambiente. Coloquei o fermento. Vou acrescentar aqui 250 ml de água que está em temperatura ambiente. Eu não esquentei porque eu já estou esquentando o leite. Vou dar uma misturada aqui, ó. No fermento e depois já venho com o leite. Já vou desligar aqui o fogo do leite. Desliguei já o fogo do leite, gente. É só dar uma mornadinha, tipo temperatura de uma madeira de neném, tá? Misturei aí. Vou acrescentar aqui também já o leite. 250 ml de leite, ó. É 250 ml de leite e 250 ml de água, tá bom? E trigo até dar o ponto. Se eu ver que aquele trigo ali fica mole a massa, eu posso estar acrescentando mais trigo. Mas eu acho que um quilo de trigo é o suficiente. Ó, misturei tudo. Agora eu vou acrescentar aqui o açúcar. E já vou também acrescentar os ovos. Eu sei que cada pessoa tem o seu jeito de fazer as coisas, né? Eu já faço desse jeito. Vou acrescentar dois ovos. Eu também costumo usar um ovo para cada um. Tipo assim, a receita que eu costumo fazer, às vezes é de meio quilo. Aí eu acrescento um ovo só para meio quilo, sabe? Vou bater aqui até dissolver bem aqui essas gemas do ovo. Já venho acrescentando aqui a manteiga, o sal. Já vou começar aqui a misturar a farinha de trigo. Gente, meu esposo hoje foi na rua bem cedinho. Chegou falando que ele vai começar a plantar hoje a roça. E que se não estiver chovendo, para eu levar o almoço lá para ele. Para não ficar perdendo tempo para vir aqui almoçar. Então pensa na correria que vai ser. Eu vou preparar esse pão. Vou começar a preparar o almoço. Aí se não estiver chovendo na hora do almoço, eu vou lá na roça levar esse almoço para ele. Para depois voltar e assar o pão. Porque eu acho que não vai dar tempo de eu fazer isso tudo antes de meio dia. Porque agora já está dando 10 e 15. Misturei bem aí. Vou acrescentar aqui a manteiga. E o sal. Já vou começar a também acrescentar aí a farinha. Tá bom? E oremos para que der certo. Como hoje o dia está mais fresquinho. Não está aquele calorão que estava os outros dias. Eu vou fazer esse pão crescer hoje. É no forno do fogão. Eu sempre uso essa técnica. Eu esquento uma bacia de água. Coloco dentro do forno do fogão. E deixo lá o pão crescendo dentro do forno do fogão. Dá super certo. Tá bom? Começar aqui a gente acrescentando a farinha. Mas tem que ser aos poucos, tá? Para não ficar muito duro o ponto da massa. A gente vai colocando aos poucos. Vai mexendo. Até a gente ver que já está pesada. E a gente não dá conta de fazer mais esse processo. Aí tem que... Jogar a massa na bancada e começar a sovar. E é sempre muito importante também não colocar a farinha toda de uma vez. Quando você sentir que vai ficar muito dura. Nesse caso aqui, eu já estou acostumada a fazer com essa mesma receita, né? Diminuindo a metade. Eu sei que não vai ficar dura. Tá certo? Agora já é hora da gente passar aí. Colocar as mãos e começar a sovar. Aí eu gosto de sovar um pouquinho aqui na bacia. Para depois jogar na bancada e começar a sovar. Ó, gente. Isso aqui na minha mão é queimado, gente. Queimei lá no forninho. Tirando uma forma do forno. Acontece, né? Com as donas de casa. Ó. Vou começar a amassar aqui. Aí depois eu jogo na bancada. Gente, é igual eu falei pra vocês. Eu não gosto de fazer pão quando amassa do pão. Fica aquela massa fácil de salvar, sabe? Eu acho que o pão fica duro quando ele arsa. Quanto mais a massa fica, aquela massa pegajosa nas mãos. Difícil de amassar é que eu acho que o pão vai ficar bom. Tipo ela tá aqui agora. Tá vendo que ela tá grudando muito nas minhas mãos. Eu ainda vou ter que acrescentar mais trigo aqui. Mas assim, eu não vou acrescentar muito trigo. Porque eu acho que quando amassa ela fica muito boazinha de trabalhar. Sem grudar nas mãos, sem grudar na bancada. Na minha opinião, não fica muito bom. Agora eu vou polvilhar aqui a bancada com um pouquinho de farinha. Pra gente começar a trabalhar ela na bancada. Joga aqui, ó. Eu já limpei aqui tudo direitinho, tá gente? Agora a gente passa aí a massa pra bancada. E vai agregando mais trigo conforme vai pedindo aí a massa. Mas não muito. Eu costumo falar bem assim. Eu prefiro untar as mãos com manteiga ou com óleo. Do que ficar toda hora acrescentando a farinha, sabe? Aqui mesmo eu acredito que não vai precisar mais de pôr farinha, não. Tá uma marca boa de trabalhar já, ó. Aí eu vou... Eu salvo assim, ó. Sempre faço esse movimento, ó. Pego aqui na palma da mão e levo lá na frente e volto. Eu gosto de salvar ela bem. Eu acho que... O segredo pro pão ficar fofinho e crescer... É a gente salvar muito bem aí a massa. Ó, aqui ela tá um pouquinho pegando na bancada. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar mais um pouquinho de farinha de trigo. Ainda tem um pouco aqui do pacote, ó. Jogar mais um pouquinho. E continuar sovando. Aí quando tiver no ponto certo. Que passar aí pelo menos 10 ou 12 minutos de sova. Aí eu venho mostrar pra vocês qual é o ponto final dela. Pessoal, já passou 10 minutos que eu tô salvando o pão. De vez em quando eu fui acrescentando um pouquinho de farinha. Ainda tem um pouquinho aqui no fundo, ó. Aí, tá grudando aqui na bancada. Eu não vou continuar colocando mais a farinha. Porque eu não quero que a minha massa fique muito seca. Olha como é que ela já tá bonita, ó. Bem elástica, tá vendo? Aí o que que eu faço? Ao invés de ficar acrescentando farinha agora. Agora, eu unto aqui a massa com um pouquinho de manteiga. Que é pra não continuar aí grudando. E eu não precisar ficar colocando mais farinha. Tá bom? Já tá quase boa aqui também. Eu vou salvar mais uns 5 minutinhos. E já vou colocar a massa pra crescer. Aí, igual eu falei pra vocês. Eu coloquei uma panela de água pra esquentar ali. Que eu vou colocar dentro do forno do fogão. Pra eu colocar a massa pra crescer lá. Enquanto a massa vai crescendo. Aí eu já vou preparar o almoço também. Pessoal, terminei de sovar aqui a massa. Olha como é que ela fica, ó. O ponto que eu gosto da massa de pão é esse aqui, ó. Uma massa bem elástica. Aí, ó. A gente vai abrindo ela assim, ó. É o famoso ponto de véu, né? Ela abre com facilidade. Aí, gente. Já vou parar de sovar aqui. Você vê que ela tá um pouco grudando nas mãos, ó. Não tá aquela massa seca que desgruda facilmente, não. Eu, particularmente, gosto dela no ponto assim. Vou colocar aqui na bacia que eu fiz o preparo. Vou até colocar um pouquinho aqui de manteiga no fundo da bacia. Para que ela crescer, gente. Ela não grudar. Já vou colocar lá dentro do forno pra... Pra poder ir crescer também, né? Se tivesse um dia de muito sol, hoje eu poderia crescer ela no sol. Mas hoje o dia tá até fresquinho e não tem sol. Parece que o sol tá querendo vir, né? Mas aí, como eu quero que ela cresça mais rápido, eu vou colocar ali mesmo. Prontinho. Ó, gente. Coloquei aí a água pra aquecer. Tá quase fervendo. Vou desligar o fogo. Vou colocar essa água aqui dentro do forno do fogão. Já vou também colocar a bacia aqui que eu cobri com um paninho de prato com a massa. Aqui já coloca a panela com água aí no fundo e fecha. Ela fica quentinha e o pão cresce mais rápido. Olha aí. Coloquei. Agora é só esperar aí crescer, né? Oremos a Deus que dá tudo certo. Pessoal, vou começar a preparar o almoço. Cendi o fogão a lenha aqui, já tem uns 10 minutos. Pra esquentar a água do arroz. Já coloquei as panelas. Eu gosto, gente, de colocar as panelas pra já ir aquecendo, sabe? Que aí eu não gosto de tirar a trempe aqui, ó. Mas se for o caso, hoje eu vou tirar. Porque hoje tá meio corrido pra mim. Já tá dando 11 horas. Eu talvez tenha que levar o almoço lá na roça. Piquei cebola aqui pra fazer o arroz. Vou fazer um arrozinho com brócolis e piquei. Tava congelado, todos os dois, ó. Eu já aquele dia lavei bem lavadinho, guardei congelado. Aí, gente, eu vou fazer também um milhinho na manteiga. Hoje, aquele dia na feira de Caculé, eu comprei um milhinho lá. Olha que milho mais bonito, gente. Molinho. Eu vou fazer aqui um milhinho refogado na manteiga, milho verde. Fica uma delícia. Minha mãe, quando a gente era pequena, ela sempre fazia essa receitinha de milho com... Naquele tempo a gente comia mais coisa natural, né? Coisa da roça. Quando era época de milho, ela sempre fazia essa receitinha de milho pra gente. E nem era na manteiga, ela fazia, era no óleo mesmo. Aí eu vou colocar já aqui a banha pra aquecer. A banha que eu fiz com vocês aquele dia, eu deixo fora da geladeira. E também essa banha, ela fica dissolvida, assim, porque essa foi feita com o tolcinho. Quando eu faço da barrilha do porco mesmo, que é a banha mesmo, aí ela fica bem coalhada. Já tá quente aqui. Eu vou começar a preparar aqui o almoço agora. Vai acrescentar aqui a banha, gente. A banha já tá bem quentinha. Aí eu piquei uma cebola roxa. Vou refogar aqui a cebola roxa. Colocar um pouquinho do tempero pronto aqui também. Que é alho com sal e folhinha de alho florói. O tempero já tá quase acabando aí no tempero. Na hora de fazer outro já. Pra quem tem pergunta aqui no canal, eu até te agradei vídeos de tempero caseiro. Aí eu gosto de dar uma refogada também no piquinho e no brócolis. Tá parecendo, gente, que hoje vai chover mais cedo. Não sei, o tempo tá assim abatado, sabe? O sol não tá quente, mas só aquele tempo abatado. Aí, gente, hoje também eu não tô fazendo feijão. Ontem eu fiz feijão. Tinha feijão cozido, ficou até bom. Porque se eu tiver que fazer feijão, ainda tava preocupando mais tempo, né? Aí eu gosto de colocar pra ir fervendo aqui também, sabe? E já vai esquentando e tipo cozinhando de novo. Fica muito gostoso. Ontem eu fiz almoço com vocês. Com vocês não, né? Com quem me segue lá no Instagram. Ontem eu fiz almoço lá no Instagram. Mostrei tudo nos stories. Às vezes quando eu não tô gravando aqui no canal, eu tô lá. Se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram, gente, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Caso vocês também queiram, né? Acompanhar o meu dia a dia, né? Porque lá eu estou todos os dias no tempo real. Já dourou tudo aqui, refogou. Já vou acrescentar o arroz. Já vou aproveitar o tempo aqui também, que tá curto. E já vou também fazer o milho. Já coloquei a fritadeira da carne pra ir aquecendo aqui também. Pra gente já começar a fazer tudo já. Pra a gente não perder tempo e aproveitar o mesmo fogo aqui, né? Olha, gente, que delícia. Milho com arroz, com pequi e brócolis. Que tudo de bom, né? Já fritou bem aí. Vou acrescentar aqui a água, que já tá quente, fervente também. Gosto sempre de colocar água quente. Vocês sabem, né? Às vezes eu coloco a água assim, que já dá pra fazer todo o arroz. Não é crescente mais, sabe? Agora eu já vou cortar o milho aqui pra refogar. E também já vou colocar ali a manteiga pra mim já ir dando uma fritada lá nos bifes. Não é como eu faço tudo tampadinho, aí vai fazendo tudo devagarinho mesmo. Tampar lá o arroz. Gente, eu gosto de usar manteiga e... Ô, Dani, pega um arroz e coloca na chaveira pra mim, que fica seca. Eu gosto de colocar, gente, um pouquinho de manteiga. E a manteiga de leite. E... Gosto de colocar um pouquinho de azeite também pra gente fritar e o bico. Fica muito gostoso e suculento, sabe? Essa carne que eu tô usando pro bico, assim, aqui... Eu sempre costumo falar, eu nunca sei o nome das carnes, porque... Eu já falei pra vocês. Quando eles forçam pra carne, eles preparam aí pra cima, que é a carne primeiro, que é a carne de cozinhar, né? Aí, eu sei que é uma carne boa de fritar, de fazer bico, mas eu não sei nem o nome da carne. Já tá bem quentinha a panela também. Já vou começar a colocar lá pra fritar os bicos. E eu gosto sempre de colocar, eu sempre falo isso, eu coloco, gente, e eu não gosto de ficar mexendo, sabe? Deixa quietinho aí, que ele fritar bem devagarinho, sem faltar muita água. Agora tem que ir lá pra ficar mexendo, né? Agora tem que ir lá pra ficar mexendo. Agora tem que ir lá pra ficar mexendo. Hoje as leias amanheceram tudo fria Sabe gente Mesmo que não tava Eu tinha pegado ontem à tarde Porque eu vi que ia chover Mas esfriou e a leia fica fria Fica mais devagar Prontinho Coloquei o bico lá pra fritar Já vou cortar o milho também Olha ali como que ficou Coloco e não fico mexendo Sabe É uma carne muito gostosa essa E tá bem temperadinha Eu nem sei se eu falei com o que foi que eu temperei Mas eu temperei com alho, sal Um pouquinho de tempero baiano e um pouquinho de chimichurri Nem coloquei pimenta calabresa Porque esse tempero baiano que eu comprei Ele tem pimenta já Agora só vou cortar aqui o milho Gente eu aprendi com vocês Eu gosto demais quando vocês Me dão dicas Fala de uma coisa pra mim Essa dica do papel alumínio Do cabinho das panelas mesmo Foi alguém Algumas pessoas que comentou aqui no canal Eu nem sei quem foi Mas ó Obrigada Porque realmente Dá super certo É Eu fiz A primeira vez que eu fiz aqui no fogão além Começou a dar uma tostada No cabinho Aí depois que vocês me ensinaram aqui Eu tô fazendo toda vez agora Toda vez quando eu vou usar essas panelinhas Do cabo de madeira Eu tô envolvendo elas com papel alumínio Gente não Realmente da culpa é certo Não queima os cabinhos Essa aqui eu vou colocar pra quecer Pra já fazer o milho Eu vou apagar o milho Tá Enquanto eu já vou postando o milho Quando ela já vai aquecendo A gente já cruzou que vem aí todo o fogo Por isso que eu falo Eu gosto muito Quando vocês me dão dicas positivas Coisas assim que eu posso tá melhorando É bom demais Aí o milho Eu Tá lavadinho já também É só retirando mesmo os cabogos Assim cortando com a pata Fica maravilhoso Terminei de picar o milho Gente Olha o tanto que deu Agora eu vou A panela já tá aqui quente Vou acrescentar aqui Umas duas colheradas De manteiga Pra quem sempre pergunta Se é eu que faço essa manteiga Não é não Tá Aqui tem uma moça Que vende a manteiga Ela faz o queijão E vende a manteiga E às vezes também A minha mãe Quando tá fazendo o queijão Ela me dá a manteiga Só que agora também Ela não tá fazendo Aí eu coloquei a manteiga Pra aquecer Aí eu piquei aqui Cebola e pimentão Vou colocar Vou colocar também Um pouquinho de temperinho Pronto Com alho Com sal Um pouquinho de tempero Tim churri E um pouquinho De tempero baiano Só isso Já fica uma delícia Ai que cheiro bom O cheirinho da manteiga Subindo é fantástico Meu bico tá ali Ficando devagarinho Não mexer Porque ele não soltar Muita água Vou estar de pertinho Pra vocês verem Olha aí ó O bife Olha aqui o tempero Pro milho Que delícia Hum Tudo de bom O arroz também já tá secando Ali ó Eu acho que vai precisar De colocar mais um pouquinho De água no arroz Parece que tá meio cru ainda Vou colocar só um pouquinho Já experimentei também O sal do arroz Tá bom Só terminar de refogar Aqui o tempero Deixa murchar mais a cebola Pra gente já colocar aí O milho pra refogar Aí não precisa colocar água não Tá O milho é molinho Milho novo Ele refoga Sem a gente colocar água Agora eu já vou colocar lá O milho também Pra refogar Gente tem 35 minutos Que eu coloquei o pão Pra crescer E graças a Deus Ele já tá crescendo Mas eu acho que Não sei se vai dar tempo De eu enrolar ele Antes de eu levar o almoço Não Porque Já lavando uns e meia Aí tem que levar lá O almoço mesmo Porque eu tô assim Se eu tiver chovendo Que eu levar pra ele Aí eu acho que Quando eu voltar Aí eu termino Eu enrolo ele Né Quando eu tenho que enrolar A salsicha Depois que eu enrolo Gente Eu coloco Pra crescer de novo O bico já tá aqui Bom de virar também Já vou virar ele aqui agora E agora também Eu vou fazer uma saladinha Acho que eu vou fazer Uma saladinha de tomate Com Beterraba ralada Cenoura Cruazinha mesmo Pepinho e alface É o que eu tô tendo hoje E o milho Deu enquanto a gente Vem mexendo aqui Ele vai refogando E cozinhando Só na manteiga Não precisa colocar água não Viu Se ele for molinho Assim Tchau 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 Uma hora gente Que o pão tá aqui no forno Vou mostrar pra vocês O tanto que ele já cresceu Olha Já encheu a bacia praticamente Vou deixar ele aí Terminei agora de fazer o almoço Foi correria aqui pra mim hoje Vou deixar esse pão aí Vou lá na roça Levar o almoço pro meu esposo Olha aí ó Terminei agora Olha que delícia Que ficou Arrozinho soltinho Com piqui e brócolis Quem gosta de piqui Uma delícia né Aí eu fiz uma saladinha aqui De beterraba com cenoura Tomate Pepinho e alface Temperei com chimichurri E Azeite Essa aqui eu separei Pra levar pra ele Pra roça Olha aí como ficou Ó O milhinho refogado Coloquei cheiro verde Aqui tá o feijão também Ó Quentinho Delicioso E aqui o bife Que eu joguei bastante cebola Aí eu vou pôr aqui no cadeiro Meu esposo gosta de Levar almoço pra ele assim Ó No cadeirãozinho Igual antigamente Vou pôr aqui o almoço pra ele Eu vou lá na roça E já já Eu volto Eu volto pra Enrolar o pão Senão ele vai fermentar E ficar cheio de cachaça Né Quando demora muito tempo O pão fica cheio de cachaça Vou colocar aqui o almoço dele Meu esposo com bem pouquinho Ele gosta de Quando eu levo almoço na roça Assim Que coloca uma farinhazinha No feijão Sabe Escalda Pra ficar bem gostoso O feijão E o arroz não entrar Dentro do feijão Aí como o feijão Ele tá fervente Nossa Fica tudo de bom A roça é bem quietinha Aqui no caso Rapidinho Chega lá Não vou nem mostrar Muita coisa hoje Porque Tô na correria Por conta que eu tenho Que voltar Né E Cuidar do pão Colocar aqui pique Ele gosta Vou colocar aqui Uns três carões De pique Pra ele Aí eu gosto De levar um prato Se o almoço quiser Despejar a comida No prato Vai chegar bem quentinha Olha lá Olha que arroz Soltinho Delicioso E quando eu levo almoço Ele fala Que eu coloco Muita comida Meu esposo Não é de comer muito Colocar aí O melhinho Aí gente Vou levar A salada A parte Vai Já estamos saindo Gente Indo lá Vou nem colocar Em sacola Vou levar assim mesmo Amarrar direitinho Aqui Prontinho 15 para meio dia Gente Lá vamos nós Para a roça Daqui na roça No máximo Dez minutinhos Vou mostrando O caminho Para vocês E o tempo Como é que está hoje Coloquei no embornal O almoço Eu sei que tem muita gente Que vai lembrar Dos tempos Que morava na roça Que levava comida Para o marido Para o pai Nossa Já fiz tanto isso Na minha vida A vida inteira Porque quando Quando eu era solteira Eu levava para o meu pai Para os meus irmãos Depois que eu casei Ele leva para o meu esposo Eu gosto dessa vida Gente Não tem nada Do que reclamar não Passo por aqui mesmo Em volta da casinha Que eu sempre mostro Para vocês Olha aí As palmas Que ele plantou Aquele dia Tudo brotando já Cheio de novas folhinhas Tempo hoje Está bonito Isso aí não Mas está com cara Que chove ainda hoje Vou ter que Andar bem rapidinho Aqui Tem muito arame Para passar Sabe Aqui é a caixa Dos boi bebê E aqui é a estrada Que a gente desce Para lá Daqui um dia Eu vou vir aqui Mostrar para vocês Quando o capim Brotar Sabe Que agora O capim está seco Mas Quando brotar O capim Que fica aquele verde Meu Deus Que lindo que fica Agora deu as primeiras chuvas Começando a sair Brotinho agora Nos matos Brotinho nos capim Uma ladeira de pedra Morro de medo De escorregar Eu não vesti Nenhuma blusa Nenhuma calça Porque o sol Não estava muito quente Mas está um mormar Só coloquei Mesmo um boné Terminando de lancer A ladeira de pedra Aqui Está uma lama Fico medo De escorregar Olha aí Começando a querer Brotar agora Aqui as mangas Onde fica o gado Mangas de capim Logo vai estar lindo Quando esse capim Brotar Olha como já vai Vindo os brotos Eita Que chuva É benção Eu falo que chuva É benção Que cai do céu Farturão doido Ai desse lado aqui Gente Dessa arame Para cá É nosso também Só que aqui é meu E dos meus irmãos É terreno De herança Do meu pai Que tem pé de manga E tem também Manga de capim Ai onde eles plantam a roça Já é do outro lado de lá Onde meus irmãos Plantam a roça Ai no terreno Que toca para mim Da parte do meu pai Não plantamos roça não Só capim mesmo E já estamos chegando Acho que não gastei Nem sete minutos É bem pertinho Estou passando aqui Cortando volta também Para chegar mais rápido Quase caí Socorro Chegamos gente Esse marido Está plantando De máquina Ele planta de máquina Mesmo Olha ele lá Chegamos Graças a Deus Olha aí A terra Que nós plantamos Milho e feijão Não é muito grande não Porque ele Planta mais é capim mesmo Eu falei para vocês Porque a gente planta feijão Planta milho Mas acaba não colhendo Por conta do sol Mas se essa rocinha Que der Um tempo bom de chuva A gente colhe bastante Feijão também E milho Depois eu vou vir aqui Plantar semente de abóbora Semente de quiabo Também Semente de machixe No feijão Almoço Aí é o que? Feijão ou milho? Bom dia Já plantou bastante hoje? Plantou o milho gente Agora só falta plantar o feijão né Já começou a plantar o feijão Olha ali a terra Como é que está molhadinha Gente Deixei aqui o almoço dele Falou que não vai almoçar agora E eu estou voltando para casa Para poder enrolar o pão Ver que daqui a pouco Ele almoça Continua plantando aí Eu vou voltar para casa agora Porque eu vou lá Enrolar o pão Não passa do momento né Aí Outra hora que eu voltar Eu acho que agora Eu vou passar por aqui Quero arrumar uma semente de fava Também para ele plantar Pensa na correria Eu acho que eu ainda vou lá no vizinho Eu moro aí mais embaixo Pegar a moto Ir lá rapidinho Arrumar uma semente de fava Para ele plantar aí também Quero plantar também Andu Não sei se eu planto aqui Eu só planto lá na volta No quintal de casa Porque lá também tem Muita terra preparada Para plantar capim Aí dá certo a gente plantar Feijão catador né Feijão de corda E o andu Então bora para casa né Bora para casa Que agora chegar lá Antes de almoçar Eu já vou Enrolar o pão Olha como é que está ficando Tudo verde Coisa mais linda do mundo né Tem pessoas que perguntam Assim para mim Aí nos comentários Se eu gosto dessa vida da roça Se eu não canso muito Acho que eu trabalho demais né Gente Mas cansar a gente cansa né Vida na roça é cansativa Mas pensa no tanto Que eu gosto dessa vida gente Eu sou feliz demais Vivendo assim sabe Na terra Cuidando dos bichos Plantando as coisas Assim desse jeito É bom demais É muita gratidão a Deus Porque a gente tem terra né A gente tem um pedaço de terra Para plantar Para colher Então não tem nada Do que reclamar não Estou cansada Aqui é um morrinho Para subir ó Olha lá atrás Vou lá atrás Então bora para casa Amassar o pão Estamos chegando já É bem pertinho aqui da roça Pessoal cheguei em casa agora Lavei minhas mãos Vou continuar o pão aqui A salsicha gente Eu descongelei Lavei E sequei em papel toalha Eu gosto de fazer assim Para não ficar saindo Aquela água No enroladinho Vou fazer assim tanto Salsicha de enroladinho E o restante da massa Que sobrar gente Eu vou fazer Outros tipos de pão Sabe Eu aproveito sempre a mesma massa Para fazer vários pãezinhos As meninas já almoçou Estão lavando a louça Vou mostrar para vocês O top que o pão cresceu Olha Está vendo? Quase encheu a bacia Já coloquei aqui Um pouco de trigo Aqui na bancada Vou jogar aqui A massa Tirar o ar dela Olha que massa Que está bonita Vou tirar aqui Vou tirar aqui Vou tirar aqui o ar dela Olha Pode virar Como é que ela está Bem elástica Eu untei também Duas assadeiras aqui já Eu vou jogar um pouquinho Aqui do restinho do trigo Que sobrou aqui por cima Eu quero abrir aqui Essa massa E eu não tenho Aqueles rolos de pão não Sabe? Eu abro com uma garrafa De vinho mesmo Eu vou até Dividir aqui Um pouquinho dela Com a mão mesmo Nem estou achando Uma faca aqui agora Vou Vou estar dividindo aqui Só a metade Dessa massa, né? Vou abrir ela aqui Com a garrafa Dá um cabelo E com a mão De tão boa Que ela está de mexer, ó A garrafa está sequinha E limpa Aí vou Abrir ela aqui Para a gente já cortar Tirinha Para começar a enrolar A salsinha Ó, gente Já abri aqui A massa bem fininha Agora eu venho aqui Com a faca, ó Fazendo tirinhas Aqui na massa Tá bom? Ó Era bom Se fosse uma faca Sem Sem serra Fui pegar logo Uma faca Com serra Tá me dando trabalho Pessoal Eu cortei tudo aqui Ó Sobrou os pedacinhos Aqui Vou juntar Esse restante De massa Que eu vou estar Usando Para fazer Aí Outros modelinhos De pão Tá? E para enrolar Aqui, gente É o seguinte Já untei Na assadeira Aí eu venho Aqui assim, ó Olha como que eu faço Com a Salsicha inteira Mesmo Então eu corto Eu corto ela Depois Aí eu vou Aqui enrolando Até chegar lá em cima E fechar aqui Toda a massa Na salsicha Aí eu vou reservando Aqui Depois eu volto Cortando Tá? Vamos enrolar Tudo primeiro Tá barulhando Aqui? As meninas Lavando as louças Do almoço Ó Tem dificuldade Não, gente É bem facinho Mesmo de fazer Fica muito gostoso O lanchinho Vocês gostam, meninas? Eu gosto Eu gosto Uma delícia, né? Eu gosto A massa Que ela não é uma massa Ela não é uma massa Muito doce, não Aí às vezes E eu também Eu não gosto As meninas Mesmo Gabi Fala assim Que ela não gosta De pão Com a massa Muito doce, sabe? Mas para salgado Aí você pode Estar fazendo Qualquer tipo De salgado Com esse mesmo Tipo de massa Você pode Fazer umas Rospinhas Depois Se você gostar Jogar uma caldinha De açúcar Com coco Terminar Aqui já Vim mostrar Para vocês Enrolando A última Aqui, gente Eu acho Que eu vou fazer Só essa De salsicha Tem mais salsicha Sobrou mais tirinhas Aqui Mas eu acho Que eu não vou Fazer mais não Fazer mais Outro modelo De pão, sabe? Ó Agora eu venho aqui Corto em três Pedacinhos Gosto de fazer assim Cortando em três Pedacinhos Já vou colocar Aqui na Na assadeira Untada E enfarinhada Ó Vai dar Para colocar Tudo aqui mesmo Olha o tanto Que rendeu Esqueci Até Quanto Salsicha Que eu coloquei Eu gosto De pincelar Gemas E salpicar A orégano Também De pincelar Vou colocar Vou colocar aqui No fogão Tampadinho Para bichinho Assentar E já vou Fazer o resto Dos outros pães Pegar aqui Esse restante Embolar aqui De novo Tornar Passar aqui A garrafa Que eu vou fazer Agora Outro modelo De pão Tá barulhando demais A cabeça Lavando louça Eu acho Eu já falo baixo Você vai achando Com a água Ó gente Já abriu de novo Um pedaço De massa Gente Faz o modelo Do jeito Que vocês quiserem Esse daqui Eu vou fazer Tipo Formato De bisnaguinha Faz do jeito Que você não gostar Já pega com isso Não Aqui É só fazendo Isso Vai enrolando Aqui Aí A hora que tiver No tamanho Que vocês quiserem Vem aqui E corta Já tem Uma forma Aqui untada A forma Também é untada Gente Com manteiga E Como é que é o nome Gente Farinha de trigo Aí eu vou continuar Aqui Mas não tem segredo Tá É só ir aqui Enrolando Quando vocês Verem que tá O tamanho Que vocês quiserem Aí é só cortar Tá bom Ó E a parte Que fica dobrinha Coloca sempre Por baixo Viu Que é pra não Abrir Ficar feio Na hora Que assar Ó Continuar Aqui E já Vem mostrar Como que ficou Todos Olha aí Tô terminando Aqui gente De enrolar Aqui o último Dessa tornada Olha aí Como que ficou Ó Já vou amassar O restante E aí os outros Gente Eu vou fazer Em formato De rosquinha E é sempre Bom deixar Um espaço Assim no meio Porque eles Vão crescer E vão Grudar Tudo um no outro Mas enquanto grudar Não tem problema Não Sabe Mas tem que ter Um espaço Pra ele crescer Agora esse restante Aqui É o tanto de massa Que ainda sobrou Esse restante Aqui eu vou fazer Tipo rosquinha Aí como é que eu faço Ó Faço isso aqui Volto Tipo uma cobrinha Assim ó Bem fininha Tá uma massa Tão boa De trabalhar Gente Ó Aí volto Só fazendo isso Agora ó Já untei Também ali Uma forma Com manteiga E farinha Aí é só Ir colocando Certo? Ainda nem almocei Fiquei uma fome Terminar aqui Eu vou almoçar Terminando aqui Gente De enrolar Aqui as rosquinhas Né? O pano Em formato de rosquinha Aí agora Antes de crescer Eu já pincelo o ovo Eu coloco uma gema Às vezes Quando a gema Ela é muito Vermelhinha Amarelinha Igual o ovo Caipira Eu coloco Uma colherzinha De água A gente Sabe? Pra não ficar Tão escuro Às vezes Tem hora Que gente Que não precisa Nem de pincelar Ovo Porque eu vou Assar no forno Na lenha Né? E o forno Na lenha Ele deixa O bolo Bem coradinho Nem precisava De passar a gema Mas às vezes Eu gosto De passar Ó Mostrar Todos os pães Que deu aí Olha aí Gente Tanto de pãezinhos Que rendeu Ó Formato de rosquinha Enroladinhos E também Aquele formato De bisnaguinha Aí eu peneirei Aqui numa gema Eu gosto De passar Pra tirar Aquela película Da gema Sabe? E vou pincelar Agora lá Com ovo Com gema Nos pãezinhos Os pãezinhos De salsicha Esses daqui Eu gosto De colocar Um pouquinho De orégano Naqueles Tipo de bisnaguinha Eu gosto De colocar Gergelim E nesse aqui De rosquinha Eu não coloco Nada não Aí no final Às vezes Eu coloco Uma caldinha De açúcar Sabe? Pra ficar docinho Ficou uma delícia Começar colocando Aqui gente O gergelim Nesse aqui Essas coisas também Gente É muito opcional Tá? Vocês colocam Se vocês gostarem Tiverem aí Na casa de vocês Tá? Não se apegue Muito com isso Não Colocar orégano Nesses aqui Ó Coloquei orégano Nesse daqui Aqui eu coloquei Gergelim Naqueles ali Eu não vou colocar nada Depois que assar Talvez aí Eu jogue Uma caldinha De açúcar Tá bom? Vou voltar ele Aqui pro forno Do fogão Pra continuar Crescendo E a gente Assar daqui a pouco Pessoal Olha Delícia Agora Tá almoçando Vai dar uma hora Da tarde Já Gente Mas a comida Tá tão gostosa Pessoal Alvocei As meninas Lavaram aqui As louças Depois meu esposo Gritou lá Pra levar Mais um pouco De feijão Que o que ele Levou pra plantar Tinha acabado Aí Gabi Foi levar E trouxe aí A marmita Que eu levei Com almoço Com salada Gente O pão Já cresceu Olha aí Tá transbordando Aqui gente Olha o tanto Que esses pães Cresceram Tá quase saindo Fora da forma Aqui já Essa massa É ótima Gente Pode fazer Siga aí O jeito que eu fiz Que vai dar certo Eu garanto Porque eu sempre faço Ela aqui E dá super certo Olha as rosquinhas O tanto Que encostou Uma na outra Vocês viram né Eu deixei espaço Os aqui também Deu uma encostada Eu não vou nem mexer Porque eu coloquei Muito perto Mas tá num cheiro Sabe aquele cheiro De pão pela casa Aí eu já também Coloquei Acendi o fogo Lá fora O forno além Eu vou assar No meu forno grande Já vou levar Ali tudo pra assar Também Daqui a pouco Já tá dando Quase duas horas Da tarde Pra gente fazer Ali um Um café né Pra gente tomar Com esse pão Ai que delícia Deixa eu colocar Nessa última Na última aqui Que ela é a mais quentinha Sabe Vou colocar tudo aí Peguei a outra E tem que ter cuidado Toda hora a gente tem que olhar Sabe Aqui no forno além Gente É mais ou menos Ai eu vou colocar de salsicha Aqui na parte de baixo Aqui no forno além É mais ou menos Uns 20 a meia hora Sabe Pra ficar pronto Gente Acabei de tirar Os pães do forno Ainda não tirei As rosquinhas Mas olha Que coisa Mais linda Do mundo Gente Amei Meus pães hoje Como Deus é bom Fico tão feliz Quando eu faço Uma coisa que dá certo Olha Esse enroladinho De salsicha Que delícia Não tirei As rosquinhas ainda Porque tava Tava meio branquinhas Ainda Sabe Que eu tinha colocado Aqui na frente E não tinha esquentado Muito Aí eu tirei um pouquinho De manteiga A mesma manteiga De garrafa Que eu preparei O pão Vou dar uma pincelada Aqui no pão Com essa manteiga Gente Fica uma delícia Pode fazer também Com margarina Fica muito bom Pode ir passando Assim por cima E nas rosquinhas Gente Que eu fiz lá Em formato de rosquinha Eu vou Eu pensei Eu vou pincelar Um pouquinho De leite condensado Tá Eu peguei um pouquinho Aqui de manteiga Aqui nas Nos enroladinhos De salsicha Fica uma delícia Esse saborzinho Nossa Amo manteiga De garrafa Gente Gente Acabei de tirar As rosquinhas Coloquei aqui Um pouquinho De leite condensado Vou dar aqui Uma pincelada Porque tá Quentinho ainda Ó Caso vocês não gostarem Nem precisa Ficaria gostoso Aqui gente Se tivesse um coco ralado Só que não tem Coco ralado De mercado E aqui em casa É cheio de coco Mas tá tudo no pé Não tirei Pra ralar também Por causa da correria Mas só assim Já tá uma delícia Gente Que maravilhoso Olha aí Aí eu passei O leite condensado Voltei Semeei Semeei um pouquinho De açúcar Açúcar cristal Mesmo Tá bom Gente Vou finalizar Aqui o vídeo Esse vídeo Já coloquei Até fogo No fogão Aqui Pra fazer Um cafezinho Um cafezinho Então é isso, gente. Gente, acabei de passar aqui um cafezinho pra eu tomar aqui com esse pão delicioso. Amei a receitinha de pão que eu fiz com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês como que ficou por dentro. Tô pegando com as mãos mesmo, porque tá super fácil de tirar. Ficou bem fofinho. Essa receita não tem erro, gente. Pode fazer aí que dá super certo. Vou focar aqui pra vocês verem como que ficou, olha. Fofinho como nuvens. Uma delícia. Vou partir aqui no meio pra vocês verem como que ficou por dentro. Olha aí, gente. Maravilhoso. Vou mostrar também aqui o enroladinho de salsicha. Vou partir aqui pra vocês verem. Olha que lanchinho delicioso, gente. A criançada ama. Aqui em casa, minhas meninas são apaixonadas em enroladinho de salsicha. Além de ser um ótimo lanche, né? Pra levar pra escola. Vou mostrar aqui também como que ficou... A rosquinha. Eu passei leite condensado. Ficou bem gostosa também. Olha como que ficou por dentro. Pessoal, finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Desculpa se ficou muito grande, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Beijos.